Bem-vindos ao Modpack Revelations, não é? Modificado, não tem tantos modos que era para ser um bocadinho mais leve, não demorou tanto tempo para abrir. Este aqui é o Nenas. Oi, pessoal. Eu, BlueMundo93, melhor jogador de Minecraft e de Dota do mundo. Isto aqui foi a nossa primeira casa, onde basicamente chegou uma altura onde isto era de chest por todas as paredes. Agora tivemos aqui a criar umas coisas do Bibliocraft, que são bonitas, mas cuja funcionalidade ainda permanece desconhecida. Era aqui que tivemos as nossas estações do Tinkers, para criar as nossas ferramentas. Foi aqui que eu criei a minha Mega Evil Infused Rapier. Aqui era onde tínhamos as nossas primeiras bonsais. Temos aqui as Furnaces no chão e as Crafting Tables. Entretanto, vocês podem reparar que estão a ser spawnados Withers, ocasionalmente. Isto é porque a Mob Farm fica aqui mesmo ao lado de casa. E depois, tudo o que sai da nossa Mob Farm vem ter aqui acima, é esta parede de Items, basicamente. Portanto, temos aqui Calamares até dar com pau. Temos Esmeraldas. Temos quase 300 Nether Stars. Temos poucas putas. Se calhar precisamos de mais umas. Depois, das primeiras coisas que fizemos quando completámos a nossa casinha, que entra aqui de forma tão bonita na montanha, foi a estufa. Basicamente foi a forma mais simples que tivemos de resolver os nossos problemas de hunger iniciais. Portanto, nada de demasiado complicado. Depois a seguir fizemos aqui grande armazém. Tive dias para conseguir farmar estas madeiras vermelhas e pretas, mas ficou bem da fixe. Parece tipo um celeiro. Então aqui, à esquerda, temos minerais. À direita, tínhamos basicamente quase material de construção e coisas assim. Foi aqui uma das formas que tivemos de armazenar materiais. A seguir, criámos aqui umas pens, uns corrais, umas coisas. Temos papagais, corvos, passarinhos, coelhos, esquilos. Além dos animais normais. Temos aqui os nossos doges. Mas temos aqui, pronto, os animais normais do Minecraft. Temos aqui alguns da Twilight Forest. E temos aqui só uma coisa para ir apanhando os ovos. Depois, a seguir, acho que foi a fábrica, não foi? Começámos a construir. A fábrica, foi a fábrica. Está guardado tudo, como está guardado uma grande parte dos materiais que nós temos. Aqui em cima no Crafted, podemos ver a receita de pessoas que a computadora sabe fazer de cor. Esta parte aqui das máquinas de lado, são todos usados para fazer crafting. O computador. Depois, deste lado, temos as máquinas que estão a pressar os ovos que vêm de lá de cima do Spoiler Miners. Neste, precisamente, não são suficientes, porque os excessos do passado ainda estão um bocado feios. Estão a ser com as pressadas. Depois, aqui temos um... Ok, está a ser papagais maravilhosos, com os villagers. Como? Põe-nos um villager que é sempre a call, e que dá esmeralda, e depois está sempre a criar esmeralda novas. Esta aqui é a nossa forma de fazermos rabato. E está também aqui, a zona de enchantment e de potions e de coisas assim, quando volto e me era preciso criar alguns enchantments específicos, por exemplo, para a minha armadura. Tem mending, tem endbreaking, tem assim um conjunto de coisas, além dos buffs, pronto. Depois aqui, pronto, ferramentas, uns jetpacks, troféus da Twilight Forest. E aqui é o nosso... A nossa coisa é para subir coisas, simplesmente, ou subir, ou subir, ou buscar as bestias, que será ou não? Começa, simplesmente, a abrir os nossos dois gatos, para normalizá-los no início, porque depois temos ali um painel estelário enorme. Normalmente, já era a energia que precisávamos. Um semelterio pequenito, só para voltar e meia, quando precisávamos, que há algumas halóis para alguns materiais. E aqui em cima, temos os nossos 4 wall mines, também, de portanto, estão aqui e 5, que são os materiais, e depois os rafóis e assim, e os materiais de setor e 5, que são só a nível 3. Mas, aqui é o nosso, para o nosso lado, que lhe ama a parte da nossa energia toda. As metas só funcionam, só funcionam durante o dia, mesmo assim, temos aqui umas células mais, ao menos, para guardar a energia, para manter um bocado as coisas da função da Twilight. Portanto, construímos aqui uma espécie de panteão dos deuses, basicamente são precisos 6 beacons para termos todos os buffs possíveis. E, neste momento, eu tenho outros buffs em cima e, por isso, nem dá bem para perceber, mas há aqui um conjunto de coisas que são dadas pelos beacons e, basicamente, toda a gente está nesta área. Portanto, nós os dois, o Christian, volta e meia o Judas, que é ali o vizinho daquele lado, beneficiámos desses buffs. Nós também precisamos da prisão. Ah, ok. Então, aí há, construímos uma prisão para guardar testificates, entretanto, todos os que estavam aqui dentro já morreram, que foi uma pena. Mas os gais estavam aqui, basicamente, a jogar basquetebol, e jogar basquetebol é muito simples. É só... E... Chete. Ok. Exatamente. Portanto, estavam aqui, isto era a torre de vigia, e aqui, supostamente, deveria estar um esqueleto a guardar a prisão, controlado pelo Blood Magic. Só que, uma de duas coisas aconteceu. Primeiro, o Blood Magic, o próprio moda, admite que este ritual é um bocado instável. E, segundo, o que acontece é que, assim que o esqueleto ataca um zumbi ou outra coisa, se for outro esqueleto, o outro esqueleto ataca-o e acaba por matá-lo. E eu não arranjei, assim, uma forma fácil de resolver essa situação. Mas, pronto, entrando aqui na prisão, tínhamos os nossos testificates VIP. Uns dos que a gente mais gostava, basicamente, que trocavam, por exemplo, o tal Cole por esmeraldas. Ou este aqui, que trocava, acho que era uma jukebox ou qualquer coisa. E, basicamente, era só misturar, misturar, ah, era noteplocks. Misturar um bocadinho de redstone, também ganhávamos esmeraldas. E, por aqui, dá para ir ter ao Nether. A seguir, invenções da Miss Daniela Sousa, que não está aqui connosco hoje. Mas, basicamente, criámos um nursery de árvores. Ou seja, criámos bonsais para quase todas as árvores que há no jogo. Fomos criando as árvores à medida que precisávamos delas. Ou seja, volta e meia tínhamos de criar umas espécies para ter certos tipos de madeira. Volta e meia dava jeito de ter algum material de uma coisa ou de outra. Então, por exemplo, aqui deste lado esquerdo temos as seis árvores do Minecraft. Depois temos algumas que produzem frutas, umas que produzem papel, umas que produzem string. Infelizmente, houve duas árvores que não deu para pôr aqui nas bonsais. Que são as sequoias, que são pedagrandes. E, pá, o modo não as aceita. Não sei se é por serem muito grandes. Pronto. Se viermos aqui para cima, chegamos à zona das abelhas. Onde fizemos um bocadinho de mutação de árvores, um bocadinho de mutação de abelhas. Basicamente, aqui tínhamos as nossas estirpes de abelhas. Estavam, iam produzindo mel, iam produzindo coisas. Mas, lá está. Nunca, nós chegámos, em verdade, muito por aqui a preocupar muito com isto. Porque não precisávamos propriamente disto para nada. Ou seja, o forestry funciona bem isoladamente. É um modo que dá acesso a um conjunto de coisas. Mas, quando se começa a ter Void Miners e essas coisas mais late game. E Draconic Evolutions e essas coisas. É. Já fica um bocadinho... A quem? Vamos dizer assim. Se não quisermos entrar lá pela... Ali pelo elevator, temos outra forma. Portanto, pelo Blood Magic, conseguimos... Vamos lá ver se isto funciona. Uuuuuh! Conseguimos... Saltar aqui pelas runas. Isto é muito fixe. Isto dá para fazer cenas brutais. Se uma pessoa se der ao trabalho. Mas, roller coasters e coisas assim. Dá para fazer cenas bem de fixe. Ah, ok. Agora deu. O fogo estava a ver. Depois disso, construímos aqui uma árvore. Basicamente à mão. Que acabou por se tornar uma espécie de torre. De feitiçaria ou de teleportes. A ideia disto foi dupla. Primeiro, aqui em baixo tínhamos um enchanter. Se quiséssemos encantar coisas à mão. Depois, aqui no nível do meio. Tínhamos basicamente a nossa farm. Metemos aqui as crops principais de Minecraft. Potatoes, carrots, seeds, beetroot, sugar, cactus e melons e... Acho que evento... E pumpkins, exatamente. E aqui em cima, tínhamos só mesmo na ponta da torre. Tínhamos um waypoint para fazermos teleporte de volta e meia para villages e coisas assim que encontramos pelo mundo. Entretanto, foi árvores, ok? Plantámos aqui umas secóias. Por algum motivo, metade desta desapareceu. Isto devia haver árvore para cima. E eu nunca percebi se foi alguém que destruiu isto ou... Não sei, fiquei um bocadinho na dúvida. Mas pronto, temos aqui outra secóia. Temos aqui um conjunto de árvores em baixo. Temos ali uma do Twilight. Twilight Oak, pronto. Para além de termos assim umas tantas com uns efeitos fixos nas folhas também. Isto é uma Time Tree, ou como é que isto se chama? Time Wood. Estas são as Rainbow. Temos mais o quê? Temos esta que é uma Evolution, ou Transformation, ou como é que isto se chama? Também tem um efeito estranho. E depois, eventualmente, fizemos aqui este bruto deste castelo flutuante, meu, Butterfish. Que foi onde nós viemos fazer feitiçarias. Portanto, o Nenaz andou a fazer Thomecraft. Eu andei a fazer Blood Magic. E entrando aqui, o que é que temos? Primeiro, temos aqui um Teleporter. Isto, basicamente, leva-nos entre a fábrica e aqui. E aqui está o nosso Blood Magic Alter Tier 5, com 1.300.000 de sangue, mano. Tipo, o maior altar que eu já gui. Não, deve haver maiores, certamente. Mas, já, basicamente, só temos Runes of Sacrifice, que é para a mob farm cá aqui em baixo ser mais rápida. Temos aqui a mob farm. Está a usar o ritual, que é o Penance, que é o que, basicamente, o dano que fizer aos mobs põe no altar. Temos Runes of Augmented Capacity, que é para aumentar a quantidade. Lá está. Temos 1.300.000 de capacidade. E depois temos só aqui duas fileiras de Speed Runes, que faz com que a gente consiga fazer, por exemplo, uma Ethereal Slate. Fazemos isto em segundos. Portanto, é mesmo muito, muito rápido. Aqui é um ritual que eu uso para tirar os Enchants do meu Living Chest Plate. Ou seja, criava estas coisas e, a partir disto, dava para juntar e treinar aspetos específicos. Depois, aqui no andar de cima, tínhamos já a parte mais para o Thome Craft. É, não. Só comecei, basicamente, o inicial, fazendo umas paritas de Enchants, mas depois é que vamos preparar de jogar. Eu aproveitei. Roubei aqui um dos andares, aqui da torre. Roubei aqui o maior, para meter aqui um dos rituais. Este é o que, basicamente, se usa para criar os debuffs. Por exemplo, para criar o Stormtrooper. Era três setas encantadas, ali com o arco, ativava-se o ritual e, catrapumba, tínhamos o debuff no facto. Já, temos aqui grande estátua. Isto é o Paul Bunyan, mas versão Minecraft. Portanto, é o Steve Bunyan. Isto é só uma estátua, sim, a gente, que a gente construiu. Com o Blood Magic dá para fazer teleport de coisas como, por exemplo, o Ender Portal. Portanto, fui buscar um de um das fortresses e temos aqui a nossa ilha flutuante, mesmo a jeito. E, finalmente, temos aqui, do mesmo modo dos Void Miners, os Personal Beacons. E o que é que é um Personal Beacon? Essencialmente, esta quantidade de buffs que nós temos em cima, a maioria deles vem do Personal Beacon. E, com o Beacon grande que chega, nós conseguimos meter Resistance 5. Significa que nós somos imortais, nós não o vamos dando. Nós conseguimos meter Strength 5, temos mais 5 de Attack Damage, Speed 5, etc. E, por exemplo, a minha espada, que faz 11 de Attack Damage, mais os buffs aqui da armadura, que faz mais não sei quantos. Minha espada não faz dano ao Nenas. Tipo, nada, ok? Dá para meter também Night Vision, que é o que nós temos. Invisibility, Saturation, que é para não ter fome. E, pronto, penso que está as coisas que nós fizemos, não é? Uhum. Depois, dos nossos vizinhos, nós viemos aqui para um servidor, tínhamos mais 5 ou 6 pessoas aqui no servidor. E as bases de algum, para ir de 3 pessoas, eram aqui mesmo ao lado. Portanto, esta é a base do Christian. Ele fez aqui esta entrada, toda XPTO. E, indo aqui, temos o primeiro nível da base dele, onde ele tem aqui algumas árvores, onde ele tem as coisas com os computadores e alguns storage blocos. Estás-me a bater, ou porquê que eu estou levado? Eu não, eu não estou aí sequer. Estás invisível, não é? Já, já. Pronto, mas temos aqui já o acesso ao computador, acho eu. Ou será que não é aqui? Se calhar não é aqui. É em baixo. Não, aqui temos alguns crafters, mas se calhar é em baixo. E aqui, no nível de baixo, temos, portanto, a base secreta dele, também o XPTO. Ah, estás aqui, que eu ouvi o elevador. Temos aqui o Smelter, temos aqui, mais uma vez, os Compacting Draws, são muito fixos para armazenar estas coisas. Temos aqui um Matter Transmitter, que vai dar a uma base de outra pessoa aqui do servidor. Deixa-me lá ver, eu acho que isto basta eu entrar aqui. Ok? Portanto, esta é a base. Eu quero dizer que é do Mecha Kung Fury, mas eu não tenho exatamente a certeza. E então, já, tipo, isto é a base dele. Eu não consigo falar muito do que é, como é que funciona a base dele. Não conheci isto muito bem, mas acho que também era avançada. E a Mob Filters, o que é que são estas coisas? Está aqui um monte de coisas que eu nunca ouvi falar, pronto. Mas, pronto, é uma base também fixe. Aqui à frente, temos a base do Judas. Isto, penso eu, que foi basicamente a primeira casa dele. Ou seja, temos aqui umas bookshelves. Está ali um portal para a Mining Dimension. Aqui dentro, temos umas coisas a flutuar. Umas Carrots do Draconic Evolution. Para aqui, para baixo, Storage. É capaz de haver mais coisas para ali, mas não vou estar também aqui a invadir a privacidade do moço. Não é? Coitadinho. Aqui está as crops dele. Aqui um monte de vacas e de ovelhas. Olha, assim, ó Judas, isto é Animal Cruelty. What the fuck? Olha para quantas vacas estão aqui. Vou botar algumas. Vou aliviar aqui o espaço. E depois, já, o Judas construiu aqui um castelo brutal. Eu acho que ele construiu isto à mão. Portanto, isto não foi com builders, não foi com nada. Foi mesmo só pure willpower, basicamente. Então, já, tipo, temos aqui a entrada do castelo. Grande muralha à volta, não é? Aqui por dentro, o castelo ainda não está povoado, acho eu. Acho que só tem aqui umas luzes. E é capaz de haver aqui um minecart qualquer que vinha aqui ter. Embora não tenho bem a certeza. E, pronto, vários andares. Portanto, obviamente que ele tinha coisas planeadas aqui para os vários andares. Que ainda não as acabou. Torres. E depois aqui uma torre. Também, mais uma vez, eu suponho que ainda devia faltar aqui, se calhar, alguma coisa em cima. E aqui as traseiras do castelo. Mas, já, este castelo, boé, fixe também. Aqui temos a base do Rui. Também conhecido por Lazy Owner. Aqui está o maior reator que eu alguma vez vi, tipo, what the fuck is this? Aqui temos umas cenas do Computer Craft. Que eu também nem imagino como é que isto funciona, mas isto também parece ser boé de XPTO. Dá, tipo, para carregar nos botões ou o que era. Painéis large. Aqui a base circular dele. O Rui tem boé da jeito para usar o Builder. Isto, eu não sei se é muito difícil ou não, mas eu tentei e não consegui. Mas, já, o Rui faz umas cenas muito afiches aqui com o Builder. E eu tenho a ideia que dá para entrar na base dele por estas portas. Exatamente. Isto, usa aqui uns sticky pistons. Já, então entra-se aqui. Tem montes de automação. Montes de coisas do Draconic Evolution. A armadura dele, eu penso que é tão boa como os nossos beacons. Acho que ele também não pode morrer. A única diferença é que, pronto, nos beacons não chegamos a ter de usar a armadura. Sai daqui, meu. Tu aqui veis um bloco de folhas a voar. Pronto, já. O Rui também tem aqui um monte de storage. Um monte de automação. Aqui um R, todo XPTO. E aqui em baixo tem os seus void miners. Suponho que é aqui que ele colecionava algumas coisas. Esta é a base do Rui. Eu acho que o Rui era capaz de ser o mais avançado em termos tecnológicos da gente toda. Ou pelo menos o que tinha mais automação. E fez isto tudo sozinho, ao contrário de mim. Que basicamente peço a Nenas para me construir as coisas e depois roubo-me tudo. Eu nem sei bem o que é que é isto que estou aqui a ver. Mas eu penso que isto foi criado, isto foi fabricado. Isto não é spawn natural. Isto definitivamente é cenas do Rui. Aqui estão cristais de fogo. Ali atrás estavam cristais de água. Então aqui temos cenas do Botânia a colecionarem mana. Acho eu. Exatamente. Trazem para aqui. E depois aqui com redstone circuits e coisas assim. E pronto Nenas. Acho que é isto. Não é? Acho que é tudo. Acho que é uma estrutura que é criada pelo Minecraft que eu acho que estou a encontrar. Tive que, tipo calhar, formar os mapas para encontrá-la. Eu sei quantos anos a pesquisar e conseguimos deixá-la, parece que é mesmo. Mas queríamos saber nos reforçar os móveis e precisar registrar mesmo. Basicamente. E a cena é que lá está, se isto for Minecraft Vanilla, tu vens aqui e isto é uma ação brutal e luto brutal e mobs e bem difícil e não sei o que. Só que quando a gente chega ao ponto onde a gente já estamos, que a gente já não morre, a gente já matou tudo com um ataque, a gente já faz tudo. E a gente chegámos aqui, explorámos, abrimos uma meia dúzia de chest, está-se bem. Então agora o que é que a gente faz? Toca de incendiar isto tudo. Mas isto foi giro, eu curti vir aqui, nunca tinha visto uma coisa assim. Ainda fazia ideia que isto era tipo Vanilla Minecraft, porque sabe que isto era quase... Pois é, pois é. Está fixe. Mas pronto, é isto. Foi o nosso modpack, foi o Revelations. Curtimos jogar aqui com a malta e esperamos que eles tenham curtido jogar connosco. Portanto, mais uma vez um shoutout para o Christian, para o Rui, para o Judas, para o Mecha Kung Fury. Mas pronto, foi imensamente divertido. Perdi aqui mais tempo do que o que devia, dado que tenho tipo mais que fazer e um trabalho e universidade e coisas assim. Mas, já, curti e bué, foi brutal. E esperemos eventualmente arranjar outro modpack com que consigamos divertir tanto como divertimos com este. I will see you next time.